Liga pra mim Jinegi Jinegi Pois não Não pode nem o senhor Eu sou de equipa, nunca contava nenhum Terminou de publicização E quer que tenha a ver isso Vim aqui pra publicar a casa do senhor Não, 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 não Olha aí, minha casa não se dá isso Olha lá, olha só a canela Mosquito naipa Olha aqui É aposso não Aí que se chama, né? Vai lá, lá tem que fazer Fog, vai lá lá Aqui não? Senta um lugar Muita um lugar, pode? Eu chamo a minha vida Marquinha Mas É Esse indivíduo Pensa quem é Quem é eu? Fica até a porta de um ministro Pra vir por um produto Que eu nem sei de onde veio Tá maluco ou quê? Ai, o senhor se voltar pra minha casa de mão Ai, o senhor João 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 Mas dá pra matar pra assinar Que? É Mas dá pra matar pra assinar Que? É Dá pra matar pra assinar Dá pra matar pra febre É que mesmo Muita febre Vem fazer algo novo Tá maluco O senhor Especial do senhor vai gritar João João O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Mas, meu senhor Essa criança tá com paludismo Paludismo? Meu senhor Essa criança tá com paludismo Despecial Vai pra hospital Vai pra hospital Dona Espera, dona Aqui no dia também tem uma Equipa de busca Tiver que são meus colegas Podem fazer isso Pra ver o que é que essa criança tem Chefe Aproxima meus colegas Essa criança que tá com paludismo Tá com paludismo Tem vez de criança Tem vez de criança O senhor Para, para Para Qual é o senhor? O senhor Eu sou um agente de saúde Estou passando por deportes A pica toda a gineira Pra saber que ela tem família Sim, senhor Tá indedificado Mas minha filha nunca picou o dedo Não é que vai ficar Mas rapaz Tem que picar o canal e a dedo assim mesmo Tem que sair e passar com a criança Sim, diga. Segura-te-se aqui. Essa é minha mulher, não tem que assumir ele, não é? Ok. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma palavra, por favor. Escute. Desbaixa isso, pá. Desbaixa isso, pá. Ó, senhor. A filha, senhor, está com parunismo grave, senhor. Ok? Sim. Como é que, senhor? Senhor. Aqui? Aqui está dois riscos. Quer dizer que ela estava parunismo muito grave. Pera, pera, pera. Deixa eu ver uma coisa. Caralho. Senhora, vai para o grão, para não molhar, não compreensivo, para bom criança, para levar a criança a bolsa. Não é urgente. João, deixa-me educado. Não esquece. Eu volto já. Meu senhor, muito obrigado, que eu tenho que ir atrás das minhas boas. Ou seja... Chefe, faz favor. Elas também, chefe de grepe. Cadê-me? Se a filha chefe tem parunismo, quem sabe também se o grepe tem parunismo? Eu parunismo? Sim. O senhor não sabe uma coisa. O filho só tem parunismo. Depois, o senhor no mosquito não esfrega. Vai ficar filha do senhor, vai pegar seu... O senhor não fala muito mais. Está aqui. Desbaixa o pé, porque eu tenho que ir atrás. Mas o senhor, o senhor é a mão esquerda. Você não vai tirar de coleta, não? O senhor está... O senhor está... O senhor é a mão esquerda, senhor. Essa mão do senhor está com a nele. O que é que é? Você, senhor. O senhor também da agulha? Não, não. Por que o senhor é tripulado assim? O senhor? O senhor está com a nele. O senhor? O senhor está com a nele. O senhor está com a nele. O senhor? O senhor está com a nele. 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 Olha aí, tá com duro de risco. Tá igual a minha filha? Sim. Muito obrigado, eu vou para o hospital. Eu vou para o seu pai. Só que a sua filha manifestou. Mas o senhor tá no sangue ainda. Olha aqui a Chimaluá, aí eu acolmo. E como é isso? Fica aí. Estamos já no medicamento. O senhor tem que comer um gás, dá um medicamento? Sim. Dá um gás, porque cadê uma vez que eu saí antes de fazer isso? O senhor medicamento, o senhor toma hoje, amanhã e por amanhã. Hoje, amanhã e por amanhã? Sim. E antes, o senhor tem que comer bem. Deber muito líquido. Isso não é porque eu vou passar de rua. Eu como muito bem, tenho muito dinheiro. Eu sou o senhor. E... A reposta... Muito obrigado. Desculpe, sabe, pela minha... Ingressão minha. Sim, sim. Na primeira vez eu corri com essa equipa toda da minha própria vida, mas... Mas o senhor é o ministro de caminhão? Agora, eu sou o responsável maior da empresa Tabacuê. Ah, é uma das montagens... Então, muito obrigado. Tchau. A gente quer saber muito obrigado pela palavra, o salve de 5 graus. O senhor, o senhor não importa o senhor. O senhor que vai chegar por verdade nesse caso, por vezes a cada do senhor. O senhor... A outra vez, o senhor quer dizer... Não, a gente quer passar o mesmo. Já se falir, não vai passar pra mim, leve o senhor. A gente quer jogar, não. Chega um pouco. Alô? Preciso dar dois homens pra desarmar a mutaça, porque é uma equipa de saúde. O que é? Não tem nem silêncio não, dois homens agora e mais nada. Sim, pra já! Tem dois homens pra desarmar a mutaça, porque é uma equipa de saúde pra desarmar a mutaça. O que é? Não tem nem silêncio não, dois homens agora e mais nada. Sim, pra já! Meus amigos, seja rico ou pobre, vamos todos colaborar com a equipa de saúde pra termos uma vida melhor, metendo mobilização em nossas casas. Muito obrigado. Palmas! 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 Palmas para este grupo aqui em geral. Estava com ele, de São João Navagem. Mais uma vez, mais uma vez, viram que é necessário haver a colaboração de todos nesta grande luta contra o polo-bismo. e agora vamos entrar exatamente a parte final e convido-vos a ouvir a locução do Ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, Dr. Amir de Carvalho, relativamente ao arranque da descentralização da colaboração intra-policiar em São Tomé e Príncipe. Seu ministro. Obrigado. 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 Obrigado.